Fala galerinha do meu canal, estou aqui na roça galera, botando fogo aqui, já para preparar a terra aqui galera, olha o fogo que está vindo aí galera Estou botando fogo aqui, já para preparar a terra O que está dando para vocês verem aí, curta e compartilha aí galera, se inscreva no meu canal aí, deixa o like aí Curta e compartilha aí, tudo de bom Olha galera, fogo lá galera Aí estou aqui galera, já fazendo, olha galera, o fogo Uma mata danada galera, estou colocando fogo aqui, que é para mim já preparar as terras aí, para o plantio Positivo Deixa o like aí galera, curte e compartilha aí, tudo de bom aí, até o próximo vídeo Tchau 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 Valeu galerinha do meu canal, deixa eu pegar a moto ali, moto de fogo Tchau 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 Olha aí, galera, ele é um dos aí, tem um próximo vídeo.